Bota da futebol, bota da futebol Eu já fiz isso antes, não bota da futebol Bota da futebol, bota da futebol Caralha! Música Eu vou levar uma baia Música 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 Era a noite manceada, vazia da dor Barcos e navios, sobre o céu, sem dor Corremos pelo convés pra atacar e nos tratar Os mares são os furos do farol e o vinar Assim vamos ser citado sem poder viajar Não importa o destino, serve pra qualquer lugar É algo perdido, é algo por todo mundo Desenviar o oceano e a ilha de retorno E tudo isso, um dia acaba Desenviar o oceano e o oceano e a ilha de retorno Nós somos o lugar A fé reforce Eu toco um pedaço na proa Enxergar com as cores, tentar com o porão Nosso medo, nossas cores, saber onde fica A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão E tudo isso, um dia acaba A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão A tal terra prometida, que vai lutar o pão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal